Pensa, 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 pensa logo ela Tá jovem papai, o povo tá de fora Essa torcida se garanta, eu digo, puta que pariu Alô rapaziada, dia 7 de setembro não perde não, fecha essa bateria O povo que é o povo, confirmado, então não perde não hein Hoje é o pulso, da rainha da bateria, a torcida chove hein Conheci uma menina que é revampir na tanda Se tocar o bumbum dela balança, o bumbum, o bumbum, o bumbum dela balança O bumbum, o bumbum, o bumbum dela balança O bumbum, o bumbum, o bumbum dela balança Bom bom, olha que é sucesso, bom que é o povo, é nóis